E aí mano, finalmente estou aqui no Warzone 2, Zap Zap 2 Edition 2022, 2, 2, nem comecei, já estou perdendo a minha sanidade mental. Estou conseguindo jogar um pouco antes, porque eu mudei o meu jogo para Nova Zelândia, mas até eu editar esse vídeo já vai ter liberado para todo mundo. Mas agora no momento dá para entrar no site da Activision e mudar a tua região para Nova Zelândia, aí o jogo já está disponível, tá ligado? Eu não vi nenhuma gameplay antecipada do Warzone 2, não sei de nada, mesmo esquema que eu fiz com o MW2, né, multiplayer, eu só entrei no jogo e fui aprendendo as paradas na hora, para ser tudo novidade, e com o Warzone não é diferente. Eu criei duas classes aqui, uma de Aug e outra de Sniper, não dá no momento para mudar esses perks aqui, só tem uns conjuntos de perks pré-definidos. E é simplesmente muito bom, mano, muito bom um joguinho novo desde o começo, muita gente vai poder experienciar um Warzone novo, né, desde o começo também, então só vamos, mano. Só tem como jogar squad por enquanto, ou jogar com squad aleatório, eu acho que o meu ping vai estar altão. Uma parada que eu estou bem curioso para ver como vai ser, e provavelmente vai ser muito engraçado, vai ser esse chat de proximidade. Permite ouvir e se comunicar com oponentes próximos, ou seja, igual o... Qual o jogo que era assim? H1Z1, se eu não me engano. Só do cara estar perto de tu você consegue ouvir ele falando, tá ligado? Isso vai ser uma brisa infinita, velho. Mas tem que ver como vai funcionar, eu não sei se meu chat, meu áudio vai estar ligado, mas pelo menos se estiver ligado vai ser com um gringo que nunca vai me ver na vida, então, suave, eu passo a vergonha, tá ligado? Oh, tá aí. Primeira vez no Warzone 2. Já tem uns gringão com o mic aberto, estourado, caraca, velho. Nossa, não deu nem para ver o mapa. É a introzinha. É, isso daqui certamente vai ser uma experiência. Nossa, é lógico que vai ser BR, né? Tá me ouvindo? Não, não tá me ouvindo, não. Fala que você não tá me ouvindo. Que minha sensibilidade tá absurda, velho. Ah, tá. Era só no ar de amplo. Nossa, mano. O jogo tá rodando bem? Não sei, acho que não. Tentar cair junto com o teammate aqui. Não tenho um bind para passar a placa, eu já tô vendo desde o começo. Olha, dinheiro no dinheiro. Tá bem diferente. Dinheiro no dinheiro. Caraca, meu cérebro não funciona. Tem arma dessa porra? Como que eu monto os teammates, velho? Ah, não, mano. Como que eu monto os teammates, desgraça? Saco. Ô, a sniper nova. Carma. Tô louco. Cara, sério. Eu tenho que aprender a montar o teammate. Eu tô ouvindo o inimigo. Eu tô ouvindo um inimigo. Voxel. Ele não tá no meu time. Ele tá no inimigo que eu tô ouvindo. What? Mano, que brisa, cara. Eu tentando mutar o teammate e tava ouvindo o cara do outro time. Eu acabei de falar do chat de proximidade e esqueci já. Interessante, mano. Ok, era um bot. Ah, tá. Esse daqui é pra pegar loadout, né? O que foi isso? O que foi? Meu Deus do céu. Eu entro na parede apenas. Sistema de luxo tá bem diferente, né? Interagir. Ah, meu loadout. Aí sim. Deixa eu ver. Hum, você não consegue pegar as paradas sem estar olhando direto pra elas, né? Máscara de gás. Mochila. Eu fiquei com três plaquetas agora. Movimentação tá tudo igual, né? No geral tá bem parecido como se eu estivesse jogando um groundwork no MW2. Nossa, meu jogo tá 70 FPS, mano. Dá pra resetar a corrida tática dando o fin dive, né? Essa daqui é uma parada que eu tinha percebido no multiplayer já. Meu Deus, fui... Ah, esse daqui é uma pinha do multiplayer, né? A parada da Verdansk era essa, né? Você via os mapas do multiplayer, tudo no Airzone, assim. Cada área era um mapa diferente. É bem da hora isso, né? Acho que é por isso que o pessoal gostava tanto de Verdansk, né? Meu Deus, o cara pegou aquele carro que tava ali. Isso aqui era só de enfeite, mano. O bagulho tava parado ali. Aí sim, você vai. A loja tá ali em cima? Ah, dá pra ter o controle da arma quando... Quando tá fazendo o rapel. Mano, isso daqui é a High Rise do MW2. Assim que eu olhei já dá pra perceber que é. Tô louco. Tá parecendo um pouco com a do COD Mobile em loja. Então, aqui dá pra comprar a arma. É isso? Ah, tá. Dá pra comprar a arma. Armamento padrão. Impolimento personalizado. É isso? O AV4.000. É isso, né? Só tenho 400 de dinheiro. Meu Deus, eu tô indo pra onde? Por que eu comecei a subir essa escada? Não. Agora eu tô comprometido a ver onde que ela vai acabar, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Meu Deus, não vai acabar, não, cara. Aí sim. O teammate tava aqui já, né? Pô, na moral, bora ruxar nesse que eles caram lá, velho. Os teammates tudo pararam, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ó, eles vieram ruxar comigo. Fofinhos, apenas. Ó, spray, spray. Meu Deus, essa mira tá boa. Nossa, essa mira tá muito boa, velho. Que isso? Tanto tempo sem encontrar alguém também nesse cacete. Ó, medkit. Estimulante. É engraçado, as paradas estão no lugar que elas deveriam estar, né? Tipo, o medkit tá no kitzinho. O dinheiro tá nas máquinas registradora, né? E assim, velho. E aí, meu mano? Bora andar um pouquinho? Conhecer o mapa? Você não quer conhecer o mapa, não? Além dessa casinha, assim? Hum, que tal? Não, né? Caraca. Só vai, hein? Nossa, tem um pântano aqui, mano. Fica que minha qualidade d'água tá toda zoada. Credo. Tá muito frio, velho. É que eu abaixei a qualidade d'água, tá ligado? Eu abaixei um monte de coisa aqui, então tá feião o jogo. A sombra tá toda bugada. Só que o joguinho assim tá bonitão, tá ligado? Tem que mexer nos gráficos. Nossa, meu time foi raspado da terra. Lá, 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 lá. Monta-se na janela, monta-se na janela. Ele derrubou. Você pegou ele? Tá lá, na briga, na briga. Um pouquinho, sota-se. Dê-me um segundo. Vou pegar minha arma real quick. Vou pegar minha arma real quick. Eu acho que eu ouço pessoas... Oh! O que do diabo? Eu tenho uma self-revivência, não se preocupe. Olha o mic do cara, velho. Mano, muito louco isso daqui, velho. Muito louco, mano. Muito louco. Eu vou pegar minha arma real quick. Obrigado com esse bagulho. Bizarro, velho. Ah, dois. Tira nem com. Uá, chegar. Eu dou isso. Foi o erro. Foi o erro. Foi o erro. Foi o erro. Você não pode correr e... E heal. Essa zilinha é arco. Eu acho que você pode. Esse maluco na maior paz Acho que eu vou expectar um pouco os caras Pelo menos agora no início Esse jogo ele tá parecendo bastante Um Battle Royale, tá ligado? Ele tá com um feeling de Battle Royale Mais do que o Warzone tinha antes Essa parada do chat eu coloco Tipo é cacete Dá pra fazer uns momentos engraçados Muito loucos E dá pra ouvir bem de longe os caras Eu tava ouvindo os caras falando Que tava comprando Ele tava falando que tava comprando As coisas dele As armas, etc Por isso que eu rushei E matei um, tá ligado? Essa parada de chat de proximidade É muito louca Muito louca mesmo Nossa, os caras tudo em cima do prédio Classe do cara M4 Bison Goldzinha, né? O cara já preparado pra jogar Os caras já devem ter visto Um vídeo de melhor classe Provavelmente eles vão ganhar Eles estão com a PT muito fechada Apesar que não Não sei É, dá pra ele ganhar de boa Na real Os caras não estão nem olhando pra ele Aí final tenso O maluco querendo pegar A primeira vitória dele É, eu sabia que ele ia ganhar Cara, tá bem interessante Tá mais interessante do que eu pensei Sei lá, mano Até que eu curti, tá ligado? Tem que ver como que vai ficar Daqui pra frente Agora que o Airzone É um jogo Separado Do MW 2019 Eles vão poder mexer em muita coisa, né? Também tem aquele modo DMZ Que eles vão poder mexer em muita coisa Então Daqui pra frente Eu acho que vai melhorar muito o jogo, sabe? Simplesmente pelo fato De ele ser um jogo único Assim, não tá mais Junto com o MW 2019, né? Mas é isso, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Primeiro vídeo de Warzone Tomara que seja bons tempos, hein?